Música Música Vai Julieta Música 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 Oi galera, eu vou variar, eu vi a letra. Não dá nada, não. Bora, não. A gente fica louquinha, você tá de gente na frente, né? Eu entrego tremendo quando eu vou. Aí eu fico aqui segurando velho, então, quatro coisas de gente. Que bobeira é essa? A gente é amigo. Juliette! 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 Juliette!